Eu sou Rio Grande Eu sou Rio Grande do negro do pastoreio Por ir de campo que em lenda se transformou Imagem clara das clíndices e dos baios E acendo velas que meu sonho se extraviou Eu sou Rio Grande nos olhos de um boitatá Clareando um tempo onde a fé era esquecida Do homem simples que confiava nas verdades Onde a confiança por querer se mantém viva Eu sou Rio Grande de Simões e de Gual Nunes Homens de livros cada qual com sua história Fizeram pátria e destinos pelo pago Nos resguardando um tempo antigo na memória Eu sou Rio Grande do jarau e das missões Templos sagrados de palavras e de preces Silêncio e pedra, catedral de mil mistérios Princesa Moura que a saudade não esquece Eu sou Rio Grande, terra guapa que tem dono Pelas palavras de um herói que hoje revivo Pelas em punho o guerreiro não se entrega Igual a tantos que ainda afirmam o teu motivo Eu sou Rio Grande do churrasco e da erva mate Neste ritual de amizade e comunhão Palavras índias que adoçadas pela água Nos hermanaram perpetuando a tradição Eu sou Rio Grande e tão real e imaginário Que tempo adentro fez divisas e fronteiras Sou o uricampo e o sangue dos vagapos Pelas três cores Tremulando em tua bandeira Sual sobre o uricão Amém Amém Transcrição e Legendas Pedro Negri